Achou errado, pai? Tenta, atrivela Gabriel, não acerta, acaba dando a posse de bola de graça pro Ramon O jogo tá parado, vai ter expulsão Vai ter expulsão o Gabriel Dizendo que o Gabigol mandou ele tomar naquele lugar E aí falou assim, eu percebi que foi pra mim E o Gabriel tava tipo, eu não falei pra você Foi pra um companheiro meu, assim, tentando desviar Dizendo que foi pra alguém do time dele Chegou a ajuda, chegou a ajuda com o Léo Léo vai pro fundo, faz o cruzamento, bola perigosa Bate e vai pro gol Gol Carlinhos Gol do Vasco De contra-ataque do artilheiro fora da área Tá chegada pelo lado E o meio-campista aparece na área, dá um tapa pro fundo Trabalha Mano, essa tristeza e bora E aí 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 Obrigado.